Vocês viram que a Vitória agora há pouco falou da mega da virada, né? Nós fizemos um bolão aqui na TV também e agora eu tenho que pagar, gente, o meu bolão, né? Porque não foi dessa vez, mas agora tem que pagar pelo menos a tentativa, né? É rapidinho pra fazer, gente, o Pix, ele agiliza a nossa vida, né? Tudo fica mais fácil. Mas atenção pra vocês, gente, o Banco Central avisou agora que vai ter mudanças aí também agora no sistema que já começam a valer a partir de hoje. E nós preparamos uma reportagem, então, pra te explicar direitinho. Olha só. O meio de pagamento mais usado pelos brasileiros tem novas regras. Dá pra pagar no Pix? Sim. Aceito Pix? Aqui a gente também aceita Pix. O Banco Central anunciou mudanças no Pix a partir desta segunda-feira. Segundo a instituição, a medida tem o objetivo de adequar os limites usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos pra saques tradicionais. No país, seis em cada dez brasileiros usa a ferramenta. Antes eu usava transferência, eu uso hoje o Pix. Porque eu precisava, se alguém, uma amiga, alguma coisa compra em outra cidade, eu pago com o Pix. Agora, os bancos não precisam mais impor limites de valor, apenas a restrição por período de tempo. Acho ótimo. É prático, né? Bem prático. Por exemplo, quem antes tinha o valor de mil reais por transação e de três mil reais por dia, precisava fazer o Pix, três vezes de mil reais pra conseguir transferir. Agora, a pessoa pode fazer um único Pix de três mil reais de uma vez só. Além disso, outra mudança tá na definição do período noturno. Antes, ele era das oito horas da noite às seis horas da manhã. Agora, o usuário pode escolher o horário de início do período, entre oito e dez horas da noite. O Banco Central também elevou o limite do Pix saque e do Pix troco. O valor máximo passou de 500 reais pra 3 mil durante o dia e de 100 reais pra mil reais durante a noite. Quem trabalha no comércio gostou da novidade. Porque você não tem dinheiro em caixa. Então, pra mim, quanto melhor pagar dinheiro online, mais seguro fica, entende? Eu gosto bastante. E não precisa de troco, né? Porque é bem difícil. Pra as empresas, o limite pra transações via Pix fica a critério de cada instituição financeira. Fica a critério de cada instituição definir o limite da pessoa jurídica. Os cicóbios cooperados estão mais expostos. Então, a gente precisa ter mais cautela aí, sim, na hora de analisar, né? O Banco Central também alterou as regras pro pagamento de salários de benefícios previdenciários pelo governo federal. O Tesouro Nacional agora pode pagar salários ao funcionalismo, aposentadorias e pensões com o Pix. Fica atento aí, então, a essas mudanças do Pix, né? Facilita tanto a vida.